Perfeito. Queria começar, então, agradecendo a presença de todos e também a Banca por ter aceito o convite. Como o professor Daniel Gazzana comentou, meu nome é Leonardo Nozari, eu sou estudante do curso de Engenharia de Gestão de Energia da URGS. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Transição Energética em Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e um estudo com foco na inserção de recursos energéticos distribuídos. Para começar, então, o que é essa transição energética? Ela é um conceito visto em diversos países e está relacionada às mudanças climáticas, à inovação tecnológica, à digitalização, ao uso eficiente de recursos energéticos, às fontes de baixo carbono e eletrificação e à busca pelo desenvolvimento sustentável. Atualmente, a transição energética no Brasil está bem voltada aos chamados 3Ds, que são a descarbonização, a descentralização e a digitalização. Como a gente pode ver, a transição energética é um conceito bem amplo e que impacta tanto no planejamento energético do sistema de potência, nos quesitos técnicos e sociais desse planejamento. O objetivo desse trabalho, então, é aproximar essa transição energética, que é tão ampla, para os sistemas que estão no cotidiano dos usuários, que, nesse caso, são os sistemas de distribuição de energia elétrica. Esses sistemas estão presentes na rua, são compostos por condutores, transformadores e pelas cargas, e, inclusive, acredito que todos estão utilizando de um sistema como esse para assistir a sua apresentação no momento. Então, compreender o impacto dessas mudanças proporcionadas pela transição energética é o foco, e ainda busca-se com isso, com esse conhecimento obtido por parte da simulação, trazer uma maior qualidade nos projetos de sistema de distribuição. Para contextualizar, então, eu trouxe os principais envolvidos no sistema de distribuição de energia elétrica, e que também possuem a maior capacidade de mudar o comportamento desse sistema. Os consumidores escolhidos, então, começando da esquerda para a direita, são o setor residencial, já que eles representam a segunda maior parcela de consumo. Ao centro, os recursos energéticos distribuídos, eles também são chamados de fontes de baixo carbono, por algumas fontes, e podem ser geradores a partir de biomassa, geradores eólicos ou geradores fotovoltaicos. Nesse gráfico, a gente pode ver que eles possuem uma alta inserção, até de forma exponencial em alguns anos, e a projeção é que ele continue aumentando bastante daqui para frente. E já os recursos, chamados de sistemas de armazenamento de energia, eles foram escolhidos porque eles representam a digitalização, e esses sistemas, eles são comumente chamados de bateria. São vistos como uma saída para redução de custos de energia elétrica, já que eles permitem ao usuário que ele armazene energia fora do horário que ele pode produzir. Ele armazena energia que produz durante o dia, por exemplo, e utiliza à noite. A metodologia para abordar essa transição energética com foco nos impactos dos recursos energéticos distribuídos está representada nesse diagrama, onde no eixo central estão as etapas da metodologia e, aos lados, os dados que são levados em consideração. Temos, então, a escolha da redistribuição, a parametrização dos consumidores, utilizando ali os dados climáticos, os costumes e os dispositivos. Posteriormente, a parametrização da rede, considerando os dados de infraestrutura, irradiação e curva de carga, e a implementação dos casos, considerando os dados obtidos nos passos anteriores, além do fluxo de potência da rede e a análise dela. O estudo de caso desse trabalho, utiliza a metodologia proposta, em um projeto elétrico que foi elaborado pela empresa Junior Bivolt, do campus do Itaú-Norte da URGS, para um loteamento residencial de 65 mil metros quadrados, e esse loteamento tem 424 lotes. É importante destacar aqui que todo o dimensionamento dessa rede, ele segue a norma técnica da distribuidora, que é a chamada de elaboração de projetos de redes aéreas de distribuição urbana, e destaca também que esse projeto foi aprovado pela distribuidora, que no caso da região é a SEA Distribuição. Para visualizar, então, a rede que foi utilizada de uma maneira mais técnica, eu trouxe aqui o diagrama unifilar, com a representação utilizada pela distribuidora. Para a parte de média tensão, são 7 transformadores conectados a linhas trifásicas, compactas e aéreas, e a potência instalada foi de acordo também com a definição da distribuidora, e é de aproximadamente 300 kVA. A distância total do circuito primário é de 987 metros, e o circuito secundário, aqui representado, é apenas o circuito 2, já que a rede possui uma extensão bem grande, cerca de 2 km, o que não seria viável apresentar aqui. Mas esse circuito foi escolhido porque ele é o crítico dessa rede, e se deve a alguns fatores, como a distância em relação à conexão, a potência dos transformadores desse circuito, e a quantidade de carga. Claro, todos os outros circuitos também foram modelados e analisados. Agora, na etapa de parametrização dos consumidores, é um dos principais diferenciais do trabalho, porque todas as análises se consideram uma rede com usuários reais, diferentemente da análise da distribuidora, que, como eu havia comentado, utiliza uma demanda diversificada, que é estipulada na normativa. Para simular, então, as cruzes de carga, utilizou-se o Load Profile Generator, que é um programa que é responsável por interpretar os dados de temperatura, o número de residentes e a intensidade do uso de energia. Para determinar, então, o uso de um dispositivo, é seguido esse diagrama que está representado, onde cada pessoa possui um leque de desejos e ações, como assistir TV, comer, cozinhar, e os dispositivos que usa para cada uma dessas atividades. Então, seguindo esse diagrama, esse programa elabora o consumo de cada residência para as 8.760 horas do ano. E, claro, com o intuito de ter uma amostra bem diversa, eu optei por simular 25 residências diferentes, com diferentes configurações e seguindo apenas a mesma localidade, os mesmos dados de temperatura e calendário. Como foi falado no slide anterior, a temperatura é um dos principais fatores para a tomada de decisão dos usuários e também para os recursos energéticos distribuídos. Então, foram utilizados os dados do ano teste de referência de Porto Alegre. Esse ano teste é um arquivo climático elaborado com 30 anos de medição e algumas adequações matemáticas para representar precisamente como seria um ano nessa localidade. Como são de 30 anos, inclui, então, as mudanças climáticas. A representação gráfica das temperaturas aqui permite observar que a região possui uma amplitude térmica bem representativa. Apenas para explicar esse gráfico, no eixo X a gente tem todos os dias do ano e no eixo Y todas as horas do dia. Ainda da mesma fonte, foi pega a radiação e esse dado não influencia tão expressivamente o uso das pessoas, mas ele é primordial para a simulação dos recursos energéticos distribuídos. Esses recursos vão ser adotados na simulação, por isso eu já trouxe aqui esses dados. Sotaques também que essa região possui um grande potencial de produção local de energia a partir de sistemas fotovoltaicos. Aqui a gente tem a imagem da radiação, então a gente vê que ela é bem expressiva para essa região. Apenas para dar um ponto palpável, é possível produzir nesse local aqui com 1 kW de pico de um sistema fotovoltaico cerca de 124 kWh por mês. Outro ponto que a gente pode destacar é que, olhando para essa imagem, a gente permite observar que essa irradiação se concentra aqui no período das 8 às 18 horas. Em relação aos resultados, então, que levaram em consideração os dados dos slides anteriores, nesse gráfico, novamente, tem todas as horas do ano e quanto mais vermelho ou amarelado, maior é o consumo. Então, a gente pode observar que os patamares de uso são mais intensos no período do meio-dia e no início da noite. Infelizmente, o horário de consumo máximo aqui não coincide com o horário de produção máxima. Então, esses são os principais motivos para a utilização das chamadas baterias. Apenas para notar de uma maneira mais fácil o consumo, esse perfil de consumo, eu trouxe aqui um zoom que representa o consumo de cada um dos usuários da rede durante um dia de verão. E aqui, novamente, fica reforçado aquele conceito de pico de consumo alocado à noite e ao meio-dia. Saindo do tópico, então, dos consumidores, agora partindo para os dispositivos da rede. Nesse slide, a gente tem como foi feita a modelagem a partir da metodologia proposta. Tem aqui na esquerda, então, a característica dos transformadores e são bem importantes essas características porque a maior parte das perdas da rede está nesses dispositivos. Já no lado direito, então, estão os recursos energéticos distribuídos e eu trouxe dois exemplos porque a gente pode notar que há uma similaridade entre esses dois recursos energéticos distribuídos. Então, ambos possuem dupla conversão ali, então, ambos recursos energéticos distribuídos podem ser simulados no software de simulação e, por isso, eu trouxe esses dois. Já as baterias, elas também foram modeladas no software de simulação utilizando todos esses parâmetros que estão destacados como o estado da carga, a essência da carga e descarga e a energia armazenada. Agora que eu já expliquei a parte dos consumidores da rede também, a gente parte para a etapa de definição dos casos a serem simulados. O caso base é a rede em suas características normais e com os dados de consumo simulados no low profile generator. Já o caso 1, ele utiliza os recursos energéticos distribuídos que melhor se adequaram ao projeto e que também são os mais utilizados no Brasil, que são os sistemas fotovoltaicos. a produção desejada aqui é de 100% do consumo e já no caso 2 utilizaram-se então os mesmos consumidores, os sistemas fotovoltaicos e os sistemas de armazenamento de energia com o intuito de melhorar os indicadores da rede. Então, destaca-se que para o caso 1 e o 2 os dispositivos que foram adotados eles são simulados e conectados juntos somente às cargas e a integração de todos esses recursos ser feitos a partir do OpenDSS. O OpenDSS é um programa que tem a capacidade de simular todos os casos propostos utilizando o método de Newton-Raphson modificado que é um método que está de acordo com o solicitado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Inclusive também esse é o mesmo programa que é a referência para o cálculo em rede de distribuição. Para a análise da metodologia para a análise da rede a partir da metodologia proposta é utilizado então os procedimentos de distribuição de energia elétrica também chamado de PRODIST e a normativa técnica da distribuidora. Os indicadores que vão ser analisados são a qualidade de energia as perdas na distribuição e a capacidade da infraestrutura. As análises feitas mudam de encontro com a principal preocupação para essa rede que eram as sobretensões as sobrecargas e consequentemente as perdas na distribuição. Em relação então à qualidade de energia do módulo 8 do PRODIST foram levantados os dados para o dia crítico o dia que tem maior produção de energia a partir dos sistemas fotovoltaicos. Esse caso foi avaliado porque durante o período de produção desse recurso há um aumento da tensão no circuito em que eles estão conectados e essa elevação pode ser vista no caso 1 tanto na saída do transformador como na carga. Mas aqui nesse slide a gente pode constatar que a produção dos sistemas fotovoltaicos não fez com que ultrapassasse o nível aceitável de tensão já que o máximo permitido aqui é 1,05 PU e não chegou nem perto disso partindo agora para a análise das perdas saindo ali da parte de tensão a gente pode ver que o caso base ele possui cerca de 9 MWh por ano de perda já o caso 1 ele possui 10 MWh e o caso 2 9,5 então a gente percebe que os recursos energia distribuídos eles podem aumentar as perdas como visto na literatura porém a utilização das baterias como no caso 2 ele permite que o abatimento desse aumento seja feito outro ponto interessante também é que a gente pode notar aqui no gráfico abaixo é que o caso 1 e o 2 eles impõem fluxos contrários de energia e a radiação tem um alto impacto na produção anual da rede a gente vê que no inverno há uma redução desse fluxo contrário novamente eu trouxe um zoom da imagem que permite ver o comportamento em um dia de verão e um dia de inverno então o ponto de medição aqui é a entrada da rede e como eu havia falado o sistema fotovoltaico impõe esse fluxo contrário de energia e os termos de armazenamento do caso 2 ele absorve parte desse fluxo contrário mas quando a gente vê o gráfico dá pra notar também que as baterias elas não tem capacidade de armazenar nem de liberar toda a capacidade necessária por isso a linha do caso 2 ela segue a linha do caso 1 ali bem próxima então em relação a capacidade da infraestrutura foram levantados os dados de ocorrência de sobrecarga em cada um dos casos e como a gente pode ver a inserção dos recursos energéticos ele diminuiu essas ocorrências já que pode suprir a demanda durante o dia mas pro caso 2 diminuiu ainda mais esse caso de sobrecarga e essas reduções elas foram bem expressivas quando a gente compara ali o caso base com o caso 1 tem uma redução de até 45% e já no caso 2 uma redução de 68% das ocorrências o que é bem positivo ainda em relação a capacidade no caso base nós temos então mais sobrecargas e uma severidade bem representativa isso quer dizer que a capacidade de transformador ali ela foi ultrapassada em 158% por pelo menos uma hora já no caso 1 e 2 novamente diminuiu porém a severidade dessa ultrapassagem ela mantém-se bem parecida isso na prática seria uma ocorrência em que seria ocorreria uma interrupção do fornecimento essa interrupção se dá devido ao rompimento do elo fusível da proteção desse transformador desse circuito e demandaria então tempo para a distribuidora se deslocar até o local e fazer a substituição esse rompimento quando ele é recorrente é um indicador de necessidade de substituição do transformador por um de maior potência para concluir então eu começo destacando que a transição energética ela é um conceito que consiste em um processo de transformações em diversas áreas e ocorre continuamente em maior ou menor intensidade o que se espera segundo a literatura dessa transição é uma economia de baixo carbono e baixo impacto ambiental então o objetivo desse trabalho era compreender essas mudanças e os impactos dela nos sistemas de distribuição de energia elétrica porque os mesmos ainda não são dimensionados utilizando normativas modernas por exemplo a normativa que foi utilizada para dimensionar a rede do estudo de caso é uma normativa de 2013 como resultado então da aplicação da metodologia em uma rede real obtém-se indicadores que representam uma rede mais eficiente já em relação a robustez do sistema observamos que o caso 1 e o 2 eles permitem reduzir as sobrecargas nos dispositivos e no caso 2 também permite que o consumidor continue tendo um fornecimento de energia durante uma contingência já que nesse caso eles possuem baterias esse é um ponto bem positivo já que a distribuidora no local possui índices baixos de continuidade e isso contornaria esse problema outro ponto também é que caso esse projeto tivesse levado em consideração a metodologia proposta durante a elaboração haveria uma redução de custos devido a substituição de equipamentos e uma maior precisão de escolha para não ter equipamentos sub- ou sobredimensionados por fim concluindo então essas medidas impostas pela transição energética como visto podem ser benéficas para o sistema de distribuição de energia elétrica porém a simulação de cada caso possui um papel essencial para compreender as interações entre cada um dos dispositivos essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigado e muito obrigado